Programa DOC TV, onde o olhar é o início da realidade. Dia 5 de agosto, estreia Sasha Simmel, o caçador de onça. A passagem do letoniano Sasha Simmel pelo Brasil nos anos 50, realizando safaris filmados e com plateia, como espetáculo em que empalava onças vivas. Estreia domingo, dia 5 de agosto, às 11 da noite. DOC TV, olhares imaginando um Brasil.